Olá mulheres no mercado da tecnologia. Hoje vamos conhecer o curso Floripa Apps, que ajuda adolescentes a entrar no mundo da informática e também a desenvolver aplicativos. Fique com a gente, o .org está começando. Para Jennifer, computador era assunto complicado. Eu não sabia mexer no computador direito. Acho que nem ligar o computador. Eu sempre pedia para o meu irmão, porque o meu irmão sabe muito desse ramo de tecnologia. Eu não sabia nada. Com dois meses de curso, a situação mudou radicalmente. Hoje, eu não preciso do meu irmão mexer para nada. Eu sei ligar o computador, eu sei formatar, eu sei enviar e-mail. Se a professora me pedir um trabalho no Word, eu sei fazer tranquilamente, mandar para ela. E esse aplicativo foi de muita ajuda para mim, porque eu vejo que a internet não é tão complicada como as pessoas falam. Hoje, a adolescente de 13 anos domina a informática e já cria aplicativos. O Plant Care foi desenvolvido por ela com dicas relevantes sobre cuidados com plantas e jardinagem. A paixão da avó dela por este assunto a motivou. E essa terceiridade eu gosto muito de plantas. Ou seja, sempre quando eu passo assim nas ruas, sempre tem alguém que tem uma mudinha, uma plantinha, um cercadinho, que sempre tem uma flor, que ajuda no ambiente da casa a ficar uma casa mais bonita. Então, eu acho que vai ajudar essas pessoas a como cuidar, como regar o adubo certo, o que deve comprar, o que não deve. E eu creio que vai ajudar bastante, porque essa terceiridade eu gosto muito, principalmente a minha avó. Ela não sabe muito mexer no celular, ou seja, eu que ensino ela a mexer. Então, eu vou ensinar ela a mexer no meu aplicativo. A mãe de Jennifer também se dedica aos cuidados das plantas. Porque a minha mãe, ela tem um sítio, né? A gente tem um sítio, o sítio é nosso. E ela planta salsinha, cebolinha, o que dá para ela cuidar. Com esse aplicativo, vai ajudar ela a saber como regar, o que deve comprar, de quantos dias a gente deve mexer na terra. Jennifer é uma das alunas no curso Floripa Apps, que promove de forma gratuita a entrada delas no mundo da tecnologia. O curso acontece 100% online, mas para a nossa gravação, estas alunas vieram usar os computadores nesta instituição de ensino. Maria Eduarda é professora do Floripa Apps há 5 anos. Vai contar para a gente um pouquinho de como é que funciona. O início, elas começam a se familiarizar com o mundo da informática, um conteúdo bem básico, né, prof? Exatamente. Então, mesmo a menina que não entenda muito bem, ela vai ganhar essa base. Então, desde como criar um e-mail, como enviar, como formatar, até umas coisinhas mais complexas. Então, o drive, tem toda a base teórica também, que vai auxiliar elas. Elas têm toda a parte gráfica, daí também elas vão aprender a mexer na plataforma Canva, que é onde elas vão desenvolver toda a parte gráfica que elas vão usar no aplicativo. E isso tudo é elas que fazem, até a gente chegar lá no Fábrica de Aplicativos, que é onde elas vão criar o aplicativo de fato. Essa parte gráfica é muito importante, porque hoje os aplicativos são muito visuais, tem que ter essa atração e também tem que ser fácil de mexer ali, de navegar, né? Exatamente. Então, elas aprendem toda essa parte de identidade visual. Porque também não é só chegar lá no Canva, onde elas vão desenvolver toda essa parte, e botar vários elementos que não conversam entre si. Então, elas aprendem a fazer uma identidade visual para o aplicativo delas. Então, a pessoa vai olhar para o aplicativo e vai lembrar que foi elas que fizeram. E não vai ficar uma coisa poluída, vai ficar uma coisa bonita, que realmente seja um aplicativo chamativo, que as pessoas vão baixar e vão gostar. Elas também têm noções de assuntos relevantes, né? Você estava citando algumas políticas da ONU. Por que isso, professora? O que isso vai impactar na hora da criação? Então, a gente não quer que elas façam um aplicativo só por fazer, de qualquer tema. Ah, vou fazer sobre um jogo. Não, que seja um aplicativo que solucione algum problema. Então, a gente trabalha algumas coisas teóricas, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, até o CPDI, é signatário do Movimento ODS, aqui de Santa Catarina. Então, casa super bem e a gente tenta trazer isso aqui dentro. Questão de sustentabilidade, tudo isso a gente tenta trazer para dar um embasamento teórico também, algumas ideias do que elas podem trazer de temática para dentro desses aplicativos. Imagino que o debate seja bastante produtivo, assim. Quanta coisa bacana, quanto aprendizado acaba acontecendo, né? Com certeza, isso fomenta a criatividade delas também. A gente, estou aí há cinco anos desenvolvendo esse curso com os mais diversos tipos de alunos e a gente já teve várias temáticas que foram muito legais. Então, a gente tem aplicativo de empreendedorismo, a gente tem aplicativo de saúde pública. Então, a questão do Covid estão sendo desenvolvidos aplicativos para auxiliar na questão da saúde. As meninas aqui desenvolvendo aplicativos para auxiliar mulheres em situação de violência doméstica. Então, a gente sai muita temática muito legal aqui do curso. Quanta oportunidade para essas meninas, né? De extravasar a criatividade, de aprender e de fazer algo útil. Acho que isso também é bem legal, né? Exatamente. Então, realmente, eu acho que... Acredito que elas se divirtam muito aqui no curso. Então, elas estão aprendendo toda essa parte da informática enquanto elas realmente conseguem criar alguma coisa palpável, né? Que foi elas que fizeram, elas que desenvolveram tudo. E elas vão levar todo esse aprendizado para a vida delas, para a escola, depois quando elas estiverem maiores, tudo isso vai junto com elas. Quando o aplicativo é finalizado, se encerra? Ou elas constantemente, assim, ficam monitorando, aprimorando, atualizando? Tem isso também? Elas podem, sim, ficar editando, colocando novas abas, atualizando as informações, né? Que acabam ficando ultrapassadas, às vezes. E podem ficar enviando para as pessoas baixarem, pedirem para as pessoas, né? Fazerem o download do aplicativo delas. Onde esses aplicativos podem ser encontrados? Onde que eles ficam disponíveis? Eles ficam disponíveis na plataforma Fábrica de Aplicativos, que é onde elas desenvolvem ele. E as meninas ficam com o link que elas podem enviar para todo mundo. O que elas quiserem que baixem. Outro aplicativo que estará disponível na plataforma é sobre violência contra mulheres criado pela Larissa. O nome é Mais Por Elas. E o conteúdo é para ajudar quem passa por essa situação. No meu aplicativo tem os cinco tipos de violência. A violência física, a moral, a psicológica, a sexual, a patrimonial. E, é, são esses. Tem as formas de denunciar, que são o 180, que é o número da polícia. A Delegacia Especializada da Mulher. Tem também Casas de Mulher Brasileira, que fala sobre lugares onde as mulheres vão para se reabilitar e conseguir construir a vida de novo. Para Larissa, ver o aplicativo quase pronto traz sentimento de superação. É bastante orgulho, porque no início estava bem difícil e eu achei que eu não ia conseguir. Eu até pensei em desistir do curso, mas depois com ela me explicando e orientando, eu acho que foi bem bom. Uma experiência muito boa e gratificante. Agora a gente vai conversar com a Cleusa, que é coordenadora pedagógica do CPDI. Cleusa, os cursos acontecem a cada dois meses, né? Isso. O projeto vai até setembro do ano que vem e a gente está com inscrições abertas através do nosso site. Então, é só as meninas irem se inscrever e a gente vai chamando de dois em dois meses e vão ter turmas, tanto matutinas quanto vestuestinas. E como é que essas meninas são selecionadas? Quem tem prioridade? Então, depois que vem essa inscrição, a gente faz uma triagem. Então, essas meninas a gente vê, principalmente as meninas em situação de vulnerabilidade social, dentro de instituições sociais, que precisam mesmo ter essa oportunidade. E por que vocês decidiram criar um curso de desenvolver aplicativos só para elas, só para as meninas? Então, esse mercado é muito amplo e tem-se uma visão que é um campo masculino, mas não. Nós mulheres temos todas as condições de estar se inserindo nesse mercado. então, a gente trabalha muito a questão da igualdade de gênero, né? E trabalhar isso, mostrar para as mulheres que elas podem se empoderar e podem estar onde elas quiserem, podem trabalhar nessa área de tecnologia é muito importante, até porque Florianópolis é um polo de tecnologia, né? E o mercado está em busca de profissionais qualificados e as mulheres, elas têm a tendência a serem mais dedicadas, tanto quanto os homens. É, quando a gente fala em mercado tecnológico, mercado de informática, realmente, assim, ainda parece um universo mais masculino, mas um tipo de iniciativa como essa abre-se muitas portas e identifica muitas meninas talentosas, né, Cleusa? Sim, a gente tem, assim, inúmeras, inúmeros cases de sucesso, né, de mulheres que agora estão, passaram pelos nossos cursos e agora já estão dentro de empresas de tecnologias aqui. Então, para a gente é uma satisfação poder contribuir e mostrar, né, para a sociedade, no geral, que as mulheres, elas têm toda a capacidade de estar nesse mercado. E também mercado de trabalho em geral, que quando a gente escuta um depoimento como nós escutamos, da Jennifer, né, que informática era um bicho de sete cabeças, como ela mesmo falou, e hoje ela domina, então, assim, mesmo que ela não siga na área da tecnologia, mas em outras atividades, ela vai precisar da informática e vai ser mais simples para ela, né? Sim, até a questão mesmo dos estudos, né, que ajuda bastante, porque não é só ir ali aprender a criar um aplicativo, são muitas coisas que são trabalhadas, muitas ferramentas, né? Então, CPDI é cidadania, então a gente quer que esses alunos, essas alunas, elas percebam, né, as oportunidades que estão aí para elas e, principalmente, que elas aprendam a utilizar essa ferramenta tão importante. Então, a gente chama a tecnologia, né, informática de ferramenta cidadã. A gente quer que esse jovem perceba as suas potencialidades e possa estar transformando as suas realidades e as realidades das comunidades em que eles estão inseridos. Porque nunca é só para ela, nunca é só para a menina, né? Eu acho que, como os depoimentos que a gente vê, assim, envolve a família, envolve a mãe, envolve a avó, essa questão também é muito forte, né? Isso, a gente atende o aluno, mas a família toda é beneficiada, né? Porque o aluno, ele acaba transmitindo o que ele aprende. Então, é um ciclo, né, que vai se... vai aumentando. O projeto recebeu um prêmio, um reconhecimento? Isso, recebemos um prêmio Amigo da Criança, né? Esse projeto Floripa Apps foi selecionado entre mais de 80 projetos como um projeto que incentiva, né? E ajuda as crianças e adolescentes, né? Para contribuir, né? Uhum, tem uma grande relevância. Isso. Os cursos são gratuitos, promovidos pelo CPDI. Da onde vêm os recursos? Então, todos os recursos são através de editais. Então, quando olha-se, né? Vê-se projetos gratuitos, as pessoas não têm a noção que por trás desse gratuito tem toda uma equipe trabalhando para buscar esse recurso, para botar esses projetos a funcionar e atender essa população. Uhum. Editais de onde? Assim, variado? Editais variados. Uhum. Tá, então... Essa busca não pode parar, é... Constante. Uma busca constante e desafiadora. Muito. Uhum. A gente está sempre trabalhando ali, muito, né? Tem uma equipe toda dedicada para isso. Essas meninas que começam fazendo esse tipo de curso acabam gostando de tecnologia, entrando aí no mercado e podem também fazer outros cursos mais avançados. O CPDI também oferece essa possibilidade de evolução, né? Sim. Nós temos cursos mais avançados de programação, de jogos, de sites. Então, a gente tem cases, né, de meninas que participaram dos projetos mais básicos e foram evoluindo para projetos mais avançados e hoje já estão empregadas, né? Estão no mercado de trabalho aí. Isso gera muita satisfação para a gente, né? Aí parece que assim que o ciclo vai se fechando e faz todo sentido. O propósito do CPDI é esse, né? Sim, com toda certeza. É isso que a gente quer, né? Fazer com que essas pessoas possam ser inseridas nesse mercado de trabalho e a gente trabalha muito essa questão mesmo, né? Que todos tenham a mesma oportunidade. O Programa.org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto